Opa! Cluster! Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Shub... Puta que pariu! Meu Deus, vamos matar com o Bosh! Então pessoal, aqui é o Shub Shuba e hoje eu tô fazendo Sense Roll 4! É véi, eu acordei as duas da manhã pra jogar essa porra e fazer um vídeo logo. Porque eu já tava ansioso já. Então pessoal, o jogo é foda! Eu queria descobrir como é que lança os poderes, eu acho que ainda se libera depois com missão. É por causa que eu recém fiz a primeira missão, né? Opa! Vamos ver o que vamos fazer nesse vídeo. Primeiro, já dá pra ver que mudou bastante coisa tipo no visual, né? Mas ainda pelo menos o... O mapa, eu acho que é o mesmo. Por causa que eu me lembro que na primeira missão... No mapa do Saints Row The Third... Tu vem aqui perto dessa... Tu entra nessa ruazinha aqui... Desce e tem uma loja de arma. Que eu acho que é o mesmo mapa... Uou! Lol! Qual... Leak de polícia? Que isso? Isso é novo, véi. Isso é totalmente novo. Que foda! Vocês já já notam, né? Que tá... Olha aqui, ó. Tá tudo... Meio que alienígena as coisas. Parece que tem uma base... Alienígena aqui, né? Eulianas! Cadê? Cadê a missão? Cadê a missão? Cadê a missão, pô? Tá, véi. A missão... Tá em cima do prédio? Sacanagem isso. Pô, que sacanagem isso. Vamo pegar outra aqui. Vamo tentar pegar essa. Ah, eu vou mostrar pra vocês uma coisa bem... Que mudou nesse sensor. Opa! 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 Eu desliguei o rádio. Melhor desligar o rádio pra ele tá com a Bright. Sabe? Que doideira. Então, pessoal. Uma coisa muuuito foda que eu gostei, pelo menos da... Da... Da nova... Do novo Sinturo. É customizar a arma. Meio que vocês vêem que a minha arma, ó... Meio que ela... Tá meio que um... Meio de faroeste, né? Meio que antiga. Tipo o Colt. Do Samuel Colt. Olha aqui, ó. Que triste. Uou. Que triste. Tinha mais arma aqui que eu quero ver. Vamo ver as outras armas que tem. Loft. Aqui já te conhecia, eu já te conheço. Stun Gun! Não! Não é arma de choque, véi. Acho que é arma de choque. Aff, não tem dinheiro. Que merda. Arma de choque é muito zoa. Não é arma de choque, véi. Deixa eu ver aqui. Onde é que isso customiza? Ah, eu acho que é aqui. Aqui, ó. Customize. Olha aqui, ó. Ela meio que tem, ó. Um jeito de deixar ela diferente a arma. Eu achei isso muito estranho, véi. Porque eu adoro te meio que o faroeste da vida meio que antigão as coisas. Vamo ver se eu posso customizar aqui essa arma do futuro. Que bem que eu não te prefiro. Eu prefiro essas outras aqui, né? Eu não gosto muito de arma futurista. Vamo ver se tem aqui. Uou! Que porra é essa, madafaka? Bah, que tri, véi. Que foder, meu. Que bem que tu é minha. Vamo ver a 12. Aí eu... O jogo vai ser totalmente futurista e eu aqui só... Só no passado, né? Eu vou... Que porra é essa? Bah, que foder, véi. Gentleman. Vai essa daqui. Bah, que tri, véi. Bah, curti, curti. Ó, e também dá aqui, ó. Mudou aqui também, ó. Onde se escolhe as armas. Que tri, véi. Nossa. Aff, polícia. Eu não queria matar ninguém, polícia. Ah, vou fugir pra não atrair mais polícia. Daí eu vou ficar fugindo de polícia o vídeo inteiro. Melhor não. Aff, minha missão era pro outro lado. Agora não foi. Opa, desculpa aí. Oh, fuck. Oh, fuck. Ai, vocês pensam que eu sou o quê, véi? Super homem pra subir em cima, caralho. Ó, vamo dar uma busanadinha aqui. Não, os caras pensam que eu sou o quê, véi? Eu ainda não tenho poder de voar, pessoal. Vamo lá então. Opa, desculpa aí. Desculpa, desculpa. Vamo lá então. Espero que na outra... Opa. Ah, não, não dá pra subir. Espero que na outra dê pra ir, né? Vamo lá então. E se não der, eu vou fazer uma missão do jogo. Se caso não der. Se caso eu não consegui aqui fazer nada. Eu gostei desse carrinho também que eu tô. Eu meio que um bugzinho. Ah, a TAG zoa comigo, véi. É, os bagulhos são tudo no ar, véi. E eu não tenho poder de... De voar. Ainda. Atividade. Atividade. Carnaval, atividade. No primeiro. Vamo na missão da tia. as minhasр安as do clústure seem to be NO だro, percebem que semicate-se o código deixado por aquela simulação por algum motivo. Eu tenho que pensar que não przest Roy Samuel L! Enquanto deixe uma pequena savância agora que estou tentando colocar. Caso una área geral de um clústure, eu deveria poder preaching-te기에 para sinais. Que quanto? Ok, então Kizzy, quais são essas coisas que você me envia depois? E o que eu devo fazer com eles? Eu torno pra descobrir exatamente o que eles são, mas eles parecem coisas. Vamo lá então, Não tem ponto de вниз em exemplo. Mamo lá, vamo lá, vamo lá. A pior não é Bah, imagina se tivesse cavalo, vai, ia ser muito zoado. Porque eu ia estar totalmente do passado, num jogo futurista. Vai, ia ser muito zoado. Oh, fuck. Moreta do caralho. Vamos lá então, pessoal. Vamos lá então. Vamos seguir a nossa jornada. Quase. Termes. Ah, vamos lá, vamos lá. Data cursor. Data cluster. Uma coisa que eu não achei ainda é as empresas, aquelas empresas que comprava e tudo mais pra... Pra ganhar dinheiro durante uma hora e tal, essas coisas eu não achei ainda. Eu não sei se tem nossa versão nesse novo Sincero, por causa que eu não achei. Só que o que tem que fazer pra você? Tem que fugir? Ah, tá, eu tenho que achar o bagulhinho. Dei ali tem que instância que eu tô dele. Opa. Tô achando, tô achando, tô achando, tô achando, tô achando, tô achando, tô achando. Opa, aqui. Deixa eu ver, cadê o bagulho? Ó, o bagulho tá pra cá, velho. Tem que tá pra cá, produção. Ah, se for lá, o bagulho tá lá em cima da ponte. Daí é uma putaria, velho. Daí é uma putaria tá lá em cima da ponte, né? Ah, ah, não. Só que falta... Ah, velho, tô perdido nessa porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não é isso aqui. Ah, tá aqui toda essa porra. Essa porra iluminada com pisca-pisca, velho. Uou, acho que... Eu acho que agora tem poder, velho. Diz que é poder, diz que é poder, diz que é poder. Vé, diz que é poder, velho. Diz que essa missão eu vou ter poder. Eu vou poder mostrar os poderes no vídeo, velho. Foder, é a coisa mais stric, eu acho. Você precisa ser baller. Você é MC Skat Cat. Não, eu não acho. O que você quer dizer, não acha assim? Você está jogando com a ponte. Não vai acontecer. Ok, vamos juntos. Pronto, velho? E você sabe, isso não é fita. Não. Você está refusando um ordem presidencial? F***, é isso. F***. Você sabe, você não faz mais um esforço. Só pra constar, velho. Agora é 13h34 da manhã, velho. É aí, eu tô gravando o vídeo. Que doideira. Agora é rapidinho, velho. Agora eu já saquei as paranoias. Os paranoias das coisas. F***. Eu vou citar. Como é incrível. F***. Vale, é isso, velho. Ah, muito mítico. F***, mas eu, na verdade, meio que saí disso. Mas, desde que o data está tão fragmentado, não vai atrás de um subretudo completo para entrar em sua base de código. Ah, é, esquece. Você está voltando para a GeekSpeak. Ah, é simples. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se eu ter poder já está valendo. Uou. Estimulando a não ser anoiada, velho. Clusters. Ghostbusters. E aí, você é o que diz que eles não são f***. Se o Miniac quer mudar o código para as pessoas, ele pode simplesmente... F***. Olha ali, velho. A simulação. Veio, olha isso, meu. Dá pra ver que a parede está bugada, velho. Acerta isso e move on. Que não é? O que é isso, Bilu? Sai daí, Bilu. Não, como assim, velho? Não, não, não saquei, velho. Vamos pegar a minha Winchester, minha pistola, Golch. Winchester, o hip. Zinniac trashed meu apartamento? Uh, esse lugar deveria ter sido condenado há muito tempo atrás. Foi condenado. É porque era minha, mas... Isso deveria ser um F. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Veja o seu HUB. Super Pulo. Oh, 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 oh. Manda-F***. Wow, mada-fu***. Bah, velho, que eu fude, velho. Como você espera que eu saiba sobre isso? Prova de puxar do pão cada jumpa. Você está dizendo que eu posso subir as pães? Seria mais acerto dizer que você pode saiba sobre eles repetidamente. É a mesma coisa. Por que você não conseguia, né? É, tinha o poder para subir em frente. Uou, que nóia, velho! Esta vez eu coloquei a cartão de gobel. Estou fazendo isso. Ah, eu tenho super velocidade, motherfuckers! Eu sou flash, velho. Eu sou flash, como a flash. Eu sou flash, motherfuckers. Você tem super velocidade para conseguir um start running and leap para aquela opção de gobel. Você tem que ser brincando. Só tenta. Você tem que ser brincando. 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 Legal. Mas eu quero uma reala desafio agora. Boa, porque eu já encontrei uma subroteira na cidade. Pelo menos, sim. Falei. Eu acho que eu descobri como funciona. Um caminho ao caminho, para o arroz, que deveriam aumentar sua velocidade. Toda vez que você acertar um ponto de vista, você poderá manter o programa um pouco mais tempo até chegar ao final. Então, você provavelmente quer evitar as ruas de fogo ao caminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos tentar isso novamente em inglês. Isso significa que a simulação não gosta disso, e nós podemos controlar a área. Ah, isso quase foi lógico. Foi a primeira vez que nós tivemos dois. Eu entendo porque eu amo todos. Eu acho que o objetivo era pelo menos eu pegar. Uou! LOL! Que tri, velho! Meu cara, enquanto corre, ele fica fodão, velho. Eu sou flash, motherfuckers! Opa! Ah, eu acho que é Whoosh видим! Que velho! Que velho! Juro, eu não sei agora. Que foda, velho. Ah, tá bom, velho. Tá bom, velho. Tá muito bom. Que doideira. Que doideira, cara. Que doideira, que doideira, cara. Super jump. Super sprint. Bom. Boa. Boa. É uma música do Paramore. Olha isso, pessoal. Agora eu tenho poderes, motherfuckers. Motherfuckers. Ninguém vai me parar, velho. Porque agora eu tenho poderes. Acabou. Acabou o sorvetinho. Uou. O que é isso aqui, velho? Parece... Opa. Cluster. Que triste, velho. Chega a ser até anonhado, velho. Vamos ver se... Vamos ver se... Eu vou ganhar alguma coisa. Vamos ver se... Eu vou ganhar alguma coisa. Ah, cluster. Acho que é pra dar upgrade. Que não tinha mais aquelas habilidades do sensor, mas tem por causa que eu vi antes. Eu esqueci desse detalhe, mas eu vi antes. Uou, que tri, véi. Foda, foda, foda. Eu quero ver aquele lá que tu pode levitar as pessoas ou coisa, não lembro. Deixa eu ver. Powers. New upgrades. Aham, é isso aqui. Ah, que tri, véi. Parece que só tem oito poderes, eu acho. Não, não sei muito bem. É, eu dou upgrade nos poderes, ah, muito foda, muito foda, muito foda. Curti, curti. Enquanto eu tô no modo rapidinho, ó, eu fico muito forte, véi. Por causa que qualquer coisa que vem eu encontrei, ô porra da polícia. Tinha que estragar a polícia, tinha que estragar, né, véi. Uou. Vamos subir em cima desse prédio. Ah, eu me lembro, véi, que no Sensor World 3rd eu apanhava subir nesse prédio porque eu tinha que pegar um helicóptero e tudo mais. Agora é só pim, 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 pular, véi. Nossa, véi, que zoado. Ih, zoado, véi. E agora não preciso mais de carro, agora é só ir correndo que já era, velho. Cadê a Gang Warrior? Aquela coisa das gangues lá que eu tava... Vamos lá então, agora eu vou ir lá. Agora nada vai parar eu. A pior, né? Agora não tem dano de queda, dano zoado. Que maneiro andar de carro. Nunca mais vou andar de carro. Pô, aqui deu um tranque. Já imaginei que o meu PC ia parar de funcionar. A pior, né, velho? Minha tentativa frustrante de jogar Saints Row 4, velho. Eu cheguei a iniciar meu computador 4 ou 5 vezes, eu acho, velho. Porque do nada ele parava de exponder, do nada meu computador parava, bugava tudo, deu... Velho, eu não sei se era o sensor ou se era o meu computador. Mas, graças a Deus, não deu mais bug. Graças a Deus. WTF? 10? Caralho. É, velho, o bagulho é caro pra caralho. Vamos lá então. Meus carros inúteis. Uou. Será que eu posso andar sobre água? Será que eu sou Jesus? E agora, José? Será que eu sou Deus? Deus do novo mundo? Eu sou Kira. Eu ganhei um bagulhinho por passar perto do carro também aqui. Oh, não. Eu não posso voltar direto dessa rua. Vamos lá. Opa. Opa. Ah. Ah, dá pra ver que o Sean make... Ele... É por causa lá que eu tô make no meu mundo, uma coisinha. Vamos lá então. F***er. Eu sou Flash, porra. Opa. F***er. F***er. Vai, velho, vou morrer Caralho Caralho, velho, quase morri, meu Os bichos são foda, velho Só que quebrei o pescoço seguindo o alien Completed Ah, motherfuckers Então, pessoal, o que vocês estão achando do jogo? Eu achei o jogo muito foda, porque Eu adoro essa... What the fuck? Lol Bah, o bagulho do seguro, velho Que tinha no Sink's Row, velho Que o cara meio que se jogava no frente dos carros Pra conseguir dinheiro pro seguro, velho Uma coisinha Vou também fazer essa missão nesse vídeo Se eu conseguir Ah, é aqui pertinho Tá, beleza Aff, meu Com essa polícia me seguindo é foda, velho Polícia, né Essa polícia me seguindo Ó, fraude Ah, velho Ah, velho Eu amo isso Ah, eu fiz muito ponto nisso aqui, velho 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 Ah, não sei se eu vou conseguir, velho Por causa que eu tô meio que enferrujado a estrela Eu acho que eu perdi o meu foda Uau Cadê, cadê os carrinhos, cadê os carrinhos pra atropelar, cadê, cadê Ah, que carrinho Para que você pousa o carrinho Ah, Sinyak, eu amo isso Eu amo, velho Como nos velhos temos F*** Eu nem tinha visto o tio Bilu Cadê o próximo, próximo, próximo Que vai ser o próximo Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Caralho Ah, velho Cadê os carros, velho Cadê os carros, cadê os carros Aparece, 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 velho Ah, 10 points Ah, 10 points Cadê, cadê Vamo, vamo, vamo Cadê, cadê, vamo, vamo Onde está o hospital? Ah,nde está o hospital? Não há o hospital Percai me cortando Sinyak, amei isso! Opa! 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 Ah, tá pegando a manha do bagulho. Opa! Onde está o hospital? Opa! 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 Vamos dar umas estrelinhas. Opa! Badei umas estrelinhas, legal aqui. Opa! 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 A porra é só. Vamos lá, vamos lá, tem mais 20 segundos. Ixi, não vou conseguir. Eu odeio a venda. Eu vou lutar. O que? Isso ainda está conseguindo alguma coisa? Que diabos com essa cidade? Ah, desculpa Zinyak. Eu não ia conseguir, velho. Pai, eu juro que eu não ia conseguir, velho. Eu jurei, velho. Eu jurei que eu não ia conseguir. Ah. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, que importa que eu consegui. Muito foda. Vamos ver aqui, vamos. Eu quero... Tem 14 mil de dinheiro, então... Isso que eu queria. Aqui, mano, é andar de a pé, velho. Agora eu posso subir em prédio, porra. Agora eu sou Superman, mano. Sou um poser de ser Superman. Por que eu não vou pegar esses aqui? Que bugada. Caralho. Ah, 20 mil produção. Que roubo. Não curti, véi, esse vídeo Ah, que véi Só tem alien Ah, vou ficar com essa porra porque não quero gastar dinheiro Vamos então fazer a minha última missão do jogo Minha última missão do vídeo, na verdade E vai ser aqui em cima Matando os putinhos Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Jumper, motherfuckers Eu cheguei Cheguei, agora é pra ficar, mano, motherfuckers Eu consigo sobreviver porque os bichos dropam vida, véi Se não, véi Ah, vou morrer, caralho Quase que eu morri, véi Meu Deus, foi por pouco Ah, mas essas armas alien do caralho, tira vida pra caralho, véi Ah Onde estão os seus deuses agora? Ah, agora a polícia vem atrás de mim A polícia, né Polícia Mas a polícia Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostarem, clique no joinha Se vocês gostarem muito, favoritem Se querem ver mais vídeos, Saints Row e outros jogos E hoje de noite eu já vou postar outro vídeo Que seria a atualização do Don't Starve E meu próximo vídeo também Vai ter sorteio de Ki Eu vou sortear uma Ki no meu Sem ser nesse próximo Eu acho que vai ser Sem ser nesse próximo vídeo Ou no outro Então pessoal Até a próxima Espero que vocês tenham gostado do jogo também Eu aconselho a comprar Caso você já tenha um Saints Row Return Você vai ter 10% de desconto na Stinks Daí sairia, em vez de 85, eu acho Sairia uns 77, 75 Por aí, uma coisa assim Não me lembro muito bem Então pessoal Vamos aqui terminar de pegar essas Cluster Oh, madafaka Oh, madafaka Esse mundo digital As Cluster tem por todo o mapa Vou ficar o dia inteiro aqui pegando Ah, velho O foda, meu É que eu quero jogar esse jogo Mas daqui umas 3 horas Eu vou pra aula Quando acabar a aula Eu vou pro trabalho Eu só volto umas 8 da noite Eu saio daqui umas 7 e meia Eu só volto umas 8 da noite pra casa E eu vou ficar sabendo Que eu tenho um Saints Row 4 e não vou poder jogar Dá uma dor no coração Dá uma emoção, cara Tristeza Oh, fuck Ah, e uma coisa que eu quero testar Quero ver se eu posso andar na água Não, não posso Ah, mas eu posso dar uns pulos E caso eu caia na água Não tem problema Essa vai ser minha última Cluster Olha aqui Bom dia Ah, meu Tô enzoando comigo Eu vou acabar não conseguindo Nessa por Ah, consegui Chupem, motherfuckers Então, pessoal Até a próxima Oi